Boa tarde a todos, meu nome é Kátia Petrovski, sou terapeuta, advogada e vamos lá para o nosso desafio da riqueza. Então gente, eu quero retorno, por favor mandem retorno, as coisas tem que movimentar no katiamediunidade.gmail.com E para quem está assistindo a rádio hoje, eu vou fazer quatro aulinhas aqui na rádio, hoje a terceira, o desafio da riqueza. Eu vou ficar milionária, eu vou ficar rica se eu fizer o que você está falando? Não, mas é movimentar. Né, então vamos lá, vamos nos preparando, vamos fazendo as coisas aí e hoje eu vou continuar com mais três princípios ou dois. Gente, para fazer essas regrinhas, cada programa eu estou dando três regrinhas para vocês modificarem as suas coisas, tá? Então assim, não é para fazer assim, ah, eu fiz aquela semana aquilo, essa eu fiz isso, é cumulativo, tá? É mudança de postura. Não é para fazer uma semana e depois nunca mais fazer na vida e achar que deu certo, hein? É para você mudar a atitude perante a vida. Então eu estou dando, dei três, três, três princípios na primeira aulinha, na segunda mais três. E vamos ver hoje se eu dou dois ou três, e a semana que vem é a última aula. Se vocês anotarem tudo isso e realmente fizerem, efetivarem no dia a dia, tudo certo. Vou ficar logo rica? Não, não vai, mas vai começar a movimentar. Algumas pessoas que estão para sair algumas coisas, vai começar realmente a abrir. Por quê? Você vai mudando sua postura, né? Mudando suas atitudes, vai tentando ver diferente. Gente, enfim, vai tentando organizar sua vida, vai saindo do sofá, vai saindo da atenção dos outros, saindo da comparação. Então são várias atitudes de bombardeio que você vai mudando sua postura, que obviamente vai começar a mudar. Com baixa estima, se comparando, não saindo do sofá, reclamando, tudo. Não é nem as forças que saem de perto de você, você não se conecta com elas. Ninguém suporta ficar perto de você. Tem dias que nem você se suporta. Essa que é a grande verdade. Então vamos lá, para mais duas, vou falar duas regrinhas conforme for falar a terceira também hoje. Duas regrinhas. O pessoal fala assim, ai Kátia, tem um princípio chamado princípio da identidade, eu me identifico com a riqueza. Como é que é, Kátia, eu me identificar com a riqueza? Eu olho para a pessoa e falo, ai é muito eu. Ai, isso aqui é muito eu. Todas as coisas ricas, boas, de saúde, pessoas boas, eu olho e falo, é muito eu, é isso. Não, não é isso. Não adianta ficar em frente à vitrine da Tiffany falando, é muito eu, é muito eu, é muito eu. O que que você tem que fazer? Como é que funciona o princípio da identidade? O princípio da identidade é você incorporar a riqueza. Você incorpora tanta porcaria no dia a dia, você começa a incorporar, chega alguém e fala que está doente, você acha que você está doente. Você já começa a sentir a doença do outro. Alguém te conta um problema, você já fica com a sensação do problema do outro. Alguém fala que você talvez não consiga alguma coisa, você já fica com medo de não conseguir a tua coisa. Você incorpora muita porcaria. Então, o que que é o princípio da identidade? Se identificar é incorporar a riqueza, incorporar a nova atitude. Eu realmente me acho uma pessoa privilegiada. Eu realmente me acho uma pessoa que eu mereço melhor. Eu realmente acho que eu nasci para as coisas boas, para a riqueza. Então, eu procuro o que? Eu me identifico com pessoas que têm uma cultura maior. Eu me identifico com pessoas que têm uma atitude maior. Eu me identifico, eu me identifico com pessoas que têm uma postura dinâmica na vida. A pessoa tem sucesso, eu me identifico com o sucesso dela, aplaudo o sucesso da outra, porque eu também, se ela pode, eu também posso. Eu vejo uma coisa rica, nossa, eu incorporo e falo, nossa, é muito eu. Eu estou sentindo nas entranhas mesmo, que é, eu sou da riqueza. Não é só ficar assim, ah, isso é igual a mim, isso é muito eu, isso é não sei o que. Não, é incorporar as coisas belas, é incorporar as coisas fáceis. É incorporar as pessoas que vão atrás das coisas. Nossa, eu realmente me sinto bem com gente inteligente. Eu realmente me sinto bem, eu estou sentindo nas entranhas com pessoas cultas. Eu realmente me sinto bem com as pessoas que honram as coisas. Então, são posturas que você incorpora, eu realmente me sinto bem na riqueza. Mas não sentir bem na revolta de não ter. Eu me sinto bem como um estado natural. Se sentir bem, num estado natural, é incorporar a riqueza. Eu entro numa loja boa, eu me sinto bem, mas assim, eu não me sinto bem falando, ah, eu queria muito isso e não tenho. Você não está incorporando, você está afirmando que você não tem. Eu me sinto bem, mas me sinto plena naquilo. Como se eu já fizesse parte daquilo. A riqueza sou eu, eu sou a riqueza. Então, assim, eu dignifico a riqueza, que é um outro princípio, a riqueza me dignifica. Eu valorizo o dinheiro, o dinheiro me valoriza. É um princípio, é um princípio esse. Então, o princípio da identidade não é falar, ah, isso é muito eu. Passar um cara, ah, é muito eu. Ainda com aquela revolta e cara de chuchu desidratado mesmo. Então, não dá. Ó, o Jean está rindo aqui. Então, não é só isso. Eu pego e incorporo as coisas. Eu realmente, olha, eu me sinto bem conversar com as pessoas inteligentes. Eu me sinto bem, eu estou sentindo nas minhas entranhas o bem estar no meio da riqueza, sem nenhuma comparação com a minha vida. Porque já é. Me senti bem, estou me sentindo bem, já estou gravando o bem estar nisso. O teu sistema de impressão, lembra que eu ensinei? Lembra que o Luiz fala isso sempre? O meu sistema de impressão. Se eu estou impressionada com o bem, e me sentindo em casa com o bem, você vai num restaurante chique, você tem vergonha de pegar no talher, você tem vergonha... Para com isso, ir num restaurante chique, é a maior naturalidade. Eu estou em casa. É justamente na riqueza que eu me sinto à vontade. São com as pessoas inteligentes que eu me sinto à vontade. Com as pessoas esforçadas que eu me sinto à vontade. Com as pessoas que olham o progresso que eu me sinto à vontade. Então, esse sentir à vontade desperta esse princípio chamado da identidade. Não é só falar, é muito eu, realmente é muito eu, mas é porque eu estou em casa. Em casa, você não está à vontade? Então, esteja à vontade com as pessoas que te puxam para cima. Esteja à vontade nesse meio organizacional de alavancagem das coisas. Sai desse mundo de desaforinho, de picuinha, de crítica. Sai desse mundo medíocre. Muita mediocridade. As pessoas estão muito medíocres hoje em dia. Vai para o teu refinamento. Vamos tomar um café. Aí, ele pagou três reais. Agora, ele tem que pagar isso que é para dividir a conta. Você não tem prazer de pagar um café para um amigo, para você? Isso também é riqueza. Uma coisa que você paga tudo bem, você vai, você não encontra ele há tanto tempo. Poxa, você não tem um prazer, você tem dinheiro, você não tem um prazer. Nossa, eu gosto dessa pessoa, estou pagando hoje para ela. Não é sempre, é uma oportunidade. Então, tem essa riqueza dentro de você. Pagar todo dia é outra história. Mas nunca encontrei, vou tomar café com uma amiga. Pô, eu tenho prazer de pagar um café para um amigo. O amigo tem um prazer de me pagar um café. Para com isso, eu te pago um café. Ai, agora você vai pagar isso para mim porque eu te paguei o café. Poxa, vai ser pobre em outro lugar. Não é assim. Tenha um pouco de discernimento. Vê o teu feeling. Sabe, eu gero. Eu tenho prazer de pagar alguma coisa para uma pessoa. Eu tenho prazer de ser, de dar um agrado. Segue o teu coração, segue a tua riqueza natural. Saiba discernir até onde você pode ir nas coisas, né? E tem um outro princípio que a gente fala assim, que é uma outra postura. É a postura do sair de cena. Kátia, mas o que o sair de cena tem a ver com a riqueza? É assim, quando você está sem emprego. Agora eu vou falar um monte de coisa aqui para você que você vai sair correndo. Se você está sem emprego, tua vida emocional está complicada. Você não sabe o que fazer. Tua mente está perturbada. Você não sabe nem por onde pegar o fio da tua meada. Sai de cena. Solta tudo e se recolhe com você. Mas eu gosto muito da pessoa. Eu quero ficar atrás para ver se você não está com outra. Se você não está com outro. Para as pessoas tomarem conta. Gente, você vai ficar desagradável. A pessoa vai correr de você. Se você ficar atrás. Solta. Sai de cena e se resgata. Se resgatar é uma riqueza também. Então solta um pouquinho. Se resgata um pouco. Pô, o relacionamento está bom. Ele está atrás de outro. Ela está atrás de outro. Minha vida emocional está assim. Estou me sentindo sufocada. Quer saber? Vou dar um tempo em tudo. Vou ficar um pouco comigo. Vou tocar o meu dia a dia. Dedicar minha energia ao meu dia a dia. E vou sair um pouco de cena. Sai um pouco de cena. Não seja chata. Não seja chato. Solta um pouquinho. E toca um pouco o teu dia a dia. Deixa as coisas assentarem. Para você pegar o teu fio da meada. Às vezes o não para uma pessoa. Não ficar atrás de uma pessoa. Não ficar em sua situação. É o sim para você. O não para ele é o meu sim. Então para de ficar um pouco atrás. Nessa mediocridade. Ficar implorando a grado. De ficar fazendo isso. E de ficar atrás. E ler livro. E isso e aquilo. Para um pouco com tudo. Saiba sair um pouco de cena. O que é sair um pouco de cena? Se refugia um pouco com você. Para ver como é que você está. Porque você às vezes fica olhando só para o emprego. Só para o emprego. E aí você vai com toda a tua energia lá. Você não sabe nem quem é você. Você perde a identidade. Ou você está tanto em cima de uma pessoa. Gostando daquela pessoa. Gostando daquela pessoa. Você não se enxerga mais. Solta aquela pessoa. Solta as coisas. Faz as tuas. Honra o teu dia a dia. E se dá uns 15 dias. Um mês. Para ver o que você quer. Pensar na pessoa. Pensar na situação. É uma disciplina. Você não é largada. A mercê dos pensamentos. Você tem o autocontrole. Basta ter uma boa vontade com você. Eu tenho uma boa vontade. De reassumir a minha vida. Fiquei tanto tempo atrás daquela pessoa. Mas agora eu estou dando um tempo. Eu vou ver o que eu quero. Você sabia que você existe? Que tem um corpo abaixo do teu pescoço. Que tem as tuas coisas. Que tem consciências astrais investindo em você. Que existem forças que conspiram a seu favor. Então solta um pouco. Sai um pouco de banda. Se refugia um pouco em você. Ainda mais se você está muito machucada. Muito machucado. Larga um pouco. Não fica tão em cima das pessoas. E das coisas. Se você não se importa tanto. Fala assim. Poxa. Tem alguma coisa. Pô. Mas é minha amiga. É meu amigo. É isso. Tudo bem. Mas se você está obcecado. Obcecado. Você está ali. Enchendo. Solta. Dá um passo atrás. Não tenha medo. Você não vai perder a pessoa. A pessoa nunca foi tua e nunca será. Estou te dando uma notícia. Você não possui ninguém no universo. Você não tem posse de ninguém no universo. E se ousar a ter por subterfúgios espirituais. Você vai pagar o preço. Amarrou a pessoa é pobreza. Depois é asco. Você quer isso? Não é melhor você pegar o teu fio da meada e ficar gostosa com você. Ficar bem com você. E atrair as pessoas no teu próprio magnetismo. Então tenha um pouco dessa dignidade. Dessa nobreza. Tenha coragem de sair de cena. Já está perdido mesmo. Você não vai perder nada. Você não tem. Saia um pouquinho de cena. Deixa os outros respirarem. Respira um pouco. Solta. Deixa a energia fluir. Para de atrapalhar. Você se atrapalha. Atrapalha os outros. Se atormenta. Atormenta os outros. Isso é riqueza também. Claro que é riqueza. A fé no meu gostoso, no meu bem, me atrai o melhor. Se eu tiver com a fé no medíocre, que eu preciso dominar o outro, que eu preciso ficar atrás do outro, você está na pobreza, não na riqueza. São vários comportamentos que vão se somando e vai mudando a sua atitude. E hoje sim, depois que você fez isso, arruma a tua casa, o princípio do vácuo. Saí de cena. Me conecto com as minhas forças. Fico no silêncio. Faço conexão com meus projetos. Vivo no aqui e no agora. Honro minhas coisas. Me identifico com a riqueza. Procuro o meu melhor. Só sou eu comigo. Vocês estão percebendo isso? Sou eu. Trabalho é sempre comigo. Ninguém na vida teve culpa das suas decepções. O Gasparito fala isso há 30 anos. Único e não tem nem culpa. São suas atitudes que atraíram determinadas pessoas. Então, dá um tempo. Vai se resgatando, vai se trabalhando um pouquinho. Quero ajudar muito aquela pessoa. Você tem condições? Não tem. Então, vê o que dá pra fazer. Vê o que dá pra fazer. Saiba os seus limites. São posturas humildes. Saber o seu limite é a melhor humildade que tem. Eu só posso ir até aqui. Eu dou conta só até aqui. Daqui pra frente eu já não dou conta. Não tem gente que é bom em tudo, gente. Não existe isso. Quem é bom em tudo não é bom em nada. Então, saiba o seu limite. Ah, eu faço todas as áreas. Eu sou tudo. Não, não é assim. Faça duas, três coisas. Uma coisa, mas faça bem feito. Isso é riqueza. Poxa, eu sei o meu limite. Ninguém agrada as pessoas. A gente é o que é, agrada algumas outras não. Aceita isso. Isso é uma humildade. Aceita isso. Então, fica hoje a dica de hoje. E, gente, eu vou falar uma coisa. Eu atendo terapêuticamente. Tem uma louca aqui comigo. Eu atendo terapêuticamente. Terapeuticamente é ótimo. O Jean está dando risada aqui, porque eu estou ficando louca aqui com as pessoas. Eu atendo individualmente. Tenho meu consultório na Alameda dos Jurupis 452. Sou advogada, parte jurídica também. Tenho uma equipe boa trabalhando comigo. E atendo a parte de terapia. Então, se você quiser atendimento com a Katia Petrovski, ligue para o 2359-3011. 2359-3011. Estou atendendo no Brasil inteiro, exterior, interior, via Skype. Agenda com a Anete. 2359-3011. 2359-3011. E outra coisa. Eu estou abrindo a minha loja virtual. www.velasdaluz.com.br A partir da semana que vem, você já pode fazer o seu pedido. Eu já vou estar no site Os Rituais da Riqueza, tudo. Então, a partir da semana que vem. Eu vou repetir depois, com calma, toda a propaganda. Tudo é www.velasdaluz.com.br Faça sua encomenda das velas coxer. Por enquanto, essa semana, ligue no 2359-3011. Encomenda sua vela coxer. Tem os Rituais de Riqueza, os Rituais da Saúde. A Anete está pronta para te ajudar. E agora eu vou atender aqui na rádio. Está preparado, Jean? Tá? Então, vamos lá, gente.